A direção da Universidade Federal do Paraná me censurou. E se você não concorda que caem à direita nas universidades, assiste até o final desse vídeo. É isso mesmo, gente. Eu fui convidado para dar uma palestra hoje, na Universidade Federal do Paraná, sobre corrupção e sobre liberdade de expressão. E aí, o que aquela turminha da esquerda fez? Aquela turminha que diz defender a democracia, a pluralidade, a diversidade. Adivinha? Fizeram um post dizendo que iam me expulsar. Olha só, eles chegaram a me chamar de fascista. Para, 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 para tudo. Vamos lembrar o que é que é fascista. Fascista é o que é autoritário ou ditatorial. Peraí, peraí, peraí. Eles estão censurando uma palestra sobre liberdade de expressão. Gente, rolem a ironia. Quem que é o fascista aqui mesmo? Gente, até aí menos mal, porque uma turma de baderneiros não decide nada. O maior problema é que ontem a direção da universidade fez o quê? A gente esperava que ela soltasse uma nota dura, criticando aqueles que querem censurar ideias numa universidade. Algo absurdo. Mas, surpreendentemente, a direção da universidade cancelou a palestra. Aderiu à censura. E por qual razão? Bom, primeiro eles falaram que faltou um pedido de um professor, um requisito burocrático, o que é uma baita mentira. É uma balela. Está comprovado documentalmente que houve pedido de professor. Depois, eles falaram que era pelo risco de tumulto, mas não indicaram nenhuma, nenhuma das várias medidas possíveis para confirmar, para identificar ou para evitar os riscos, como contratar o diretório de estudantes, controlar o ingresso de pessoas, identificar os presentes, avisar os alunos das consequências da violação das regras da universidade, monitorar o evento, ou até mesmo pedir o acompanhamento da segurança da universidade. Vejam, a mudança dos argumentos e a sua fragilidade passa uma mensagem. É a mensagem de que o que eles queriam mesmo era calar a direita. É calar quem pensa diferente. E lembrem que quando a fala é contra a Lava Jato, aí, meu amigo, até patrocínio da Itaipu pode no evento da USP. Eu estudei na Universidade Federal do Paraná. Essa aí é a minha formatura. E hoje eu sinto vergonha dessa atitude de censura. Eles pregam respeito à diferença, a diversidade, a pluralidade e a liberdade de expressão. Mas eles executam de verdade intolerância, desrespeito e censura. Não é só um direito da direita ter voz em eventos nas universidades, mas é um direito do aluno por reconhecer as diferentes visões sobre o mundo. A universidade é pública, não é da esquerda, nem é da direita. É de todos. E tem gente que ainda duvida da doutrinação ideológica no nosso ensino brasileiro. Se isso também tem revolta, então compartilhe esse vídeo e cobra os perfis da Universidade Federal do Paraná que estão marcados aqui na legenda desse vídeo. Ainda está em tempo de reverter essa decisão absurda. Ainda está em tempo de reverter essa decisão absurda. Ainda está em tempo de reverter essa decisão absurda.